Nossa equipe se encontra na Delegacia de Prevenção e Repressão ao Tráfico de Drogas, a DEPRE, aqui na Zuna Sul de Teresina. Os policiais dessa delegacia, olha, conseguiram fazer a prisão, realizar a prisão de um criminoso traficante que estava com essa arma de fogo, com cocaína, maconha e dinheiro trocado que configura o tráfico de drogas. Além de outros crimes que esse rapaz já havia praticado no passado. O nome dele é Bruno Lima Silva, que foi preso com o mandato de prisão cumprido pelos policiais e delegados aqui dessa distrital. Foi o comando do delegado Fernando Pedro. Vou falar aqui com o delegado Matheus Anata, que vai explicar melhor pra gente a prisão desse criminoso. Delegado, ele vinha da cidade de Barras, onde estava praticando o comércio ilegal de drogas, é isso? Isso mesmo. A nossa equipe de investigação já vinha monitorando o Bruno. Ele estava na cidade de Barras, nos festejos, fazendo a comercialização do entorpecente. E hoje ele chegou na cidade de Telegi. Nós já tínhamos essa informação e resolvemos adentrar na residência. E lá na residência foi encontrado porções de maconha, de cocaína, maconha e dinheiro de quase 2 mil reais, balança de precisão e um revólver calibre .38 com 9 munições intactas. Esse rapaz, esse Bruno, ele no passado já praticou assalto, já foi preso com o posto ilegal de arma. Era um criminoso de alta periculosidade, né? Isso mesmo. Ele já tinha antecedentes por roubo, que é o assalto, e porte ilegal de arma. O que demonstra que ele é contra o mais violador da lei. Um indivíduo de alta periculosidade e hoje, novamente, será autuado pelo tráfico de estropecente e também por porte ilegal de arma de fogo. Bom, aqui a gente também tem um detalhe, que é o fermento. Esse fermento é usado pra quê, Daniel? Esse fermento é usado pra tornar mais volumosa a cocaína, pra dar uma maior redenção econômica. E também nós queremos agradecer, desde logo, o juiz da central de inquérito, o doutor Luiz Moura, que expediu de forma rápida esse mandato de busca. E também a nossa equipe de investigação, que tem feito um brilhante trabalho aqui na cidade de Teresina e também no estado do Piauí, que mesmo sendo hoje feriado, estão em campo fazendo, cumprindo uma data de busca e fazendo prisões. Bom, continua então a meta, que é determinada aqui pela delegacia, de um traficante preso por dia. Isso mesmo, nós estamos atuando no pequeno, no médio e no grande traficante. Hoje, mais um traficante retirado de circulação e só quem tem é ganhar a sociedade. Tá certo, delegado Matheus. A meta tá aqui, olha, droga, dinheiro trocado, balança de precisão. Repito, esse fermento aqui, olha, vou mostrar pra você, é pra dar mais volume na cocaína. Certo que tem uma aparência muito parecida aqui, ó. A gente faz essa análise aqui, comparando a cocaína com o fermento. Isso aqui é pra dar mais volume, ou seja, é guaribar, né? As pessoas falam assim, dá uma guaribada na cocaína que vai pra os consumidores. As pessoas também que usam de forma ilegal. Com apoio para o Carlinhos Imagem, J.L. Mas, Carlos Mesquita, para a Rede Meio Norte.